No vídeo de hoje tudo sobre o Martyr, uma nova classe do Valda Spire of Secrets, do level 1 ao level 20, bora lá! E aí pessoal, Scalindos aqui, e hoje nós estamos continuando a nossa jornada, falando de cada classe do Valda, depois a gente vai falar das subclasses de cada classe que já existia, que eles também tem, então tem coisa demais pra falar. E é o seguinte, nós resolvemos fazer esse um vídeo gigante com tudo, tá? Então aqui vai ter tudo que você precisa do Martyr, vai ter os capítulos aí de cada subclasse, e aí você assiste esse vídeo e joga e pronto, já tá tudo certo aqui. O que vai vir num vídeo futuro? As magias, tá? Ah, qual as melhores magias, como funcionam as novas magias do Valda, vai ter que ter vídeo só pras magias do Valda, então isso não vai ter aqui, mas vai ter toda a classe e toda a subclasse, tudo que você precisa saber pro jogar de Martyr. Eu sei que vocês votaram muito mais na Witch, né, que seria o novo bruxo, mas a gente não fez porque a gente não conseguiu na semana do Natal. Tá? A próxima vai ser essa, combinado? Aqui a gente começa aqui com o Martyr. Vambora! Tem um C nada a ver aqui, meu Deus do céu. Tem um A também nada a ver. Vambora. Então Martyr, pessoal, o que é a ideia aqui? Você vai ser um cara que vai se sacrificar pelos outros, vai se sacrificar por um ideal, por uma nobreza. Vai ser o cara que tá fazendo um serviço em prol de um bem maior o tempo todo. Engraçado que, mesmo sendo um clérigo, é meio que o papel que o Tandrin tinha lá na Queda de Forcla, era muito desse jeito aqui, né, de voltar a um ideal supremo, a uma missão suprema acima de tudo. Então esse é o jeito do Martyr de jogar. Basicamente, o sofrimento deles já é o sacramento deles. Então eles são fadados pelos deuses a morrer, a se sacrificar, a sofrer pelos outros. Então ele vai sofrer muito. Você vai ver, ele vai sofrer com o ponto de vida, ele vai sofrer com a hora que ele ataca, ele vai morrer no final, que ele fica o mais forte possível quando ele morre. Esse é o tipo de personagem que você não pode se apegar, cara. Ele veio pra abrir mão pelas outras pessoas. Tá aqui a tabela dele, eu vou me sumir aqui pra você poder ver direitinho. Aqui a tabela, ver completo aí como que é do level 1 ao level 20. Já voltei e vamos agora pra cada uma das coisas que ele ganha. Primeiro, ele tem ponto de vida pra cacete, que ele vai resistir muito a dano. Então ele tem um D12, ele sabe armadura leve e média, ele conhece escudos, todas as armas simples e marciais. Então nesse sentido é como se fosse um guerreiro. Você pode escolher duas perícias entre atléticos, histórias, intuição, intimidação, medicina, persuasão e religião. O equipamento aí tem o básico aí que ele vai ganhar. E ele vai ter um negócio chamado fardo mortal. E aqui já começa a descrição das habilidades dele mesmo. Vamos chegar bem perto aqui pra vocês poderem ver. O que é o fardo mortal, pessoal? Desde o primeiro nível você tá fadado a aparecer em nome de um grande ideal. E aí esse ideal você vai ter que escolher qual que vai ser. E isso é a subclasse dele. Então a subclasse dele é o tipo de fardo mortal que você tá lutando contra. É contra a hipocrisia, é contra um governo, é pra poder impedir o fim do mundo, ou é pra poder salvar e curar as pessoas, impedir o sofrimento das pessoas. Tem várias coisas diferentes e cada um vai te dar habilidades em cada nível. Cada fardo tem uma lista de magias extra. E isso vai acrescentar nas magias que você conhece. E aí você também ainda tem todas do mártir também que você conhece. Tem a lista de magia que vai estar aqui na descrição. Quando você tem acesso a esse feitiço, ele sempre tá preparado, tá? Essas da subclasse. E não conta em relação ao número de feitiços que você pode preparar. Morte ordenada, o que é isso aqui? Você foi predestinado pelos deuses pra aparecer em nome de uma grande causa, tá? No entanto, não é sua hora ainda. Então desde o primeiro nível ainda não é sua hora de morrer. Então o que acontece? É muito mais difícil de matar, mas é difícil demais de te matar. Quando você cai a zero pontos de vida, você começa a fazer teste de resistência pra poder evitar a morte, você só morre se falhar em cinco. Você fica estável se for bem cedido em três e só morre se falhar em cinco. Então a chance de morrer se torna muito baixa. Você falhar em cinco é tempo demais pros seus amigos te salvarem. E a chance é muito maior agora de você ficar estável, tá? A não ser que esteja alguém lá dando dano em você mesmo, que aí você vai falhando automaticamente, o dano vai ser crítico, como você está incapacitado, e aí vai ser dois testes de morte pra cada ataque. Naturalmente é muito difícil você morrer. Além disso, se uma magia tiver o único efeito de restaurar a vida em você, não da morte, restaurar pontos de vida, o lançador não precisa de componentes materiais, tá? Então ele teve alguma coisa pra evitar a morte, pra restaurar pontos de vida, que gasta materiais, não precisa ter caso você seja um mártir. No segundo nível, sua causa divina se manifesta sobre você, vai ter uma marca especial e um estigma pra todos que verem você. Você tem vantagem no teste de habilidade, que faz pra convencer outras criaturas a ajudá-lo a servir sua causa sagrada. Se for alguma coisa que está a serviço da sua causa, você tem vantagem em poder convencer as pessoas a te ajudarem. Vamos lá, level dois, aí você começa a soltar magia. Como é que você conjura magia? Pra lançar as suas magias do nível primeiro ou pra cima, você vai perder pontos de vida, tá? Então você gasta pontos de vida pra lançar magia. E além disso, você ainda gasta o espaço de magia. Então tem o espaço de magia e tem pontos de vida. E aí a tabela de pontos de vida tá aqui pra você ver, ó. Magia de primeiro nível é cinco pontos de vida, magia de segundo nível é dez, terceiro, vinte, trinta e quarenta e cinco. Certo? Então você tem só até quinto nível. E além disso, você solta muitas magias. Vamos voltar lá na tabela de classe pra você ver, ó. No level dois, você solta duas magias. Magias de qual... Level máximo é level um. No level oito, vamos colocar, você solta até sete magias e máximo magia de level dois, que você pode preparar e soltar. Tá? Mas você solta sete magias, aí já começa a aumentar. Mas cada magia que você solta, se for level um, cinco pontos de vida. Então trinta e cinco pontos de vida do dia, você gastou só soltando magia. Se for sete de nível dois que você soltar, é setenta pontos de vida. Então além do slot, você gasta também pontos de vida. Você não pode recuperar ou evitar esse ponto de vida de forma alguma. Só que você só não faz teste de resistência, de constituição, pra continuar concentrando em uma magia caso você perda esse ponto de vida. Então se tá concentrando em uma magia, soltou outra magia, você gasta os pontos de vida sem precisar fazer teste de constituição por conta dessa perda. Tá bom? A preparação, como é que funciona? Você vai escolher um número de magias de Marte, igual ao seu modificador de sabedoria, mais metade do seu nível, arredondado pra baixo. Tá? Então se você tá nível cinco, por exemplo, metade do seu nível arredondado pra baixo é dois. Mas seu modificador de sabedoria, vamos supor que seja quatro, você vai preparar seis magias por dia. Você conhece todas que tá lá na sua lista, mas sua lista é de subclasse. Você prepara essa quantidade aí, tá? Agora, magias que curam. Não, você não pode recuperar pontos de vida através delas. Você pode recuperar de outras pessoas, mas não os seus. A magia de cura não funciona em você. As suas magias de cura não funcionam em você. As suas magias de cura. Magias de cura de outra pessoa, sim. E o combo ali, lógico, vai ter que ser um clérigo junto com você, que você vai gastar muito, muito ponto de vida. Tem que ter um cara que te ajuda a recuperar. Aí, aqui, como é que funciona o teste, né? O teste é oito, mais proficiência, mais seu nível, seu bônus de proficiência, mais seu modificador de sabedoria. O do ataque é o proficiência, mais seu modificador de sabedoria. Você pode usar um foco como, ao invés de usar componentes materiais que não gastam dinheiro. No nível dois, você ganha ainda um negócio chamado santa represália. O que que é isso? Você repreende aqueles que tiraram o seu sangue. Quando é uma criatura que você pode viver? É 1,5 metros de você, quem você tá lutando. Ou atingir com ataque corpo a corpo, você pode usar a sua reação e causar um D6 de dano necrótico ou radiante a essa criatura, você que escolhe. Esse dano aumenta pra 2, 3 e 4 D6 no level 5, 11 e 17, respectivamente. Tá? Então, ó, o cara te deu um dano, puf, um D6. Você, reação nele. Isso aqui desde o segundo nível. Bem legal, bem forte. O cara solta magia, o cara não morre fácil e o cara dá dano quando recebe dano. Então, nossa, habilidades muito boas até agora. No nível 3, você ganha o Cura Divina. O que que é isso aqui? Você pode orar os deuses por misericórdia. Como uma ação, você pode gastar dados de vida e recuperar pontos de vida quando tivesse acabado de terminar um descanso curto. Então, quantos dados de vida você pode usar? Seu bônus de proficiência. 2 a 3 ali no começo. Pontos. Aqui no nível 3 já vai ser 3, né? 3 dados de vida de D12. Cara, você recupera muita coisa. Mas você gasta os dados, né? Que você poderia usar nos descansos curtos. No nível 3, habilidade Tormento. O que que é isso? Você bajula os deuses oferecendo sua angústia, suas provações mortais em troca de benefícios. Uma vez a cada um dos seus turnos, quando você atinge uma criatura com uma arma corpo a corpo, você pode perder 5 pontos de vida pra poder dar 10 de dano. Cara, isso aqui é bem forte, hein? 10 a mais de dano é muita coisa. Se você ainda pegou aquele talento que dá menos 5 no seu ataque pra poder dar mais 10, né? Facilmente aqui, você vai estar dando um D12, vamos supor, na sua arma, um D10, mais 25 de dano. Que é, moço, um puta dano. Mesmo que você tiver tomado 5, você deu 25 de dano, cara. Então, tipo, é muito dano pra você fazer. Você não tem que fazer teste resistente de construção se você tiver concentrado em magia. E no nível 11, você pode escolher perder 10 pontos de vida pra poder dar mais 20. Você tá vendo o tanto de pontos de vida que você vai precisar ter? Talvez um talento bom que você possa ter é aquele que dá mais... É o tough, né? O... Esqueci o nome em português, mas que você ganha mais pontos de vida todo turno, porque aí você vai ser um cara mas realmente vai precisar de muitos pontos de vida, como você viu. E o seu constituição aqui tem que ser muito alta também. Não é só sabedoria. Sabedoria você vai usar pra magia, mas basicamente a principal habilidade é constituição. Porque você gasta pontos de vida pra tudo. Aprimoramento de habilidades. Quando você atinge o quarto nível e novamente no oitavo, décimo segundo, dezesseis e décimo nono nível pode aumentar o valor de suas habilidades, que é normal, né? Ou trocar por talento. Ataque essa no quinto, você pode atacar duas vezes. No sétimo você ganha trégua. O que é isso? Recupera todos os dados de vida quando terminar um descanso longo e veja apenas a metade. Lógico, você vai precisar de muita de vida, então isso aqui é bom. Convicção, tá? Convicção imortal. A partir do décimo nível, quando você cai pra zero pontos de vida não morre imediatamente, você pode optar pra cair pra um ponto de vida. Lógico, você vai optar, né? Depois que você usou essa habilidade, não pode usar de novo até um descanso longo. Então é só uma vez por dia. Ao invés de morrer, você ainda vai pra um, o que é muito útil pra você. Muito, muito, muito útil pra você. Você vai precisar, com certeza. Já é difícil te matar, agora vai ficar mais difícil ainda. Se alguém te usou o Death Ward ainda em você, aí gasta o Death Ward primeiro, depois gasta isso aqui, depois... Então, nossa, vai ser um cara muito difícil te matar. Margem pro destino, 15º nível, seu fim inevitável se aproxima, nada pode impedi-lo. Você não precisa comer ou beber e não pode ficar paralisado, petrificado ou atordoado. Já tiram um monte de condições que tentam impedir você de fazer as coisas. É só no 15º nível, mas é muito bom. São boas ali. Petrificado, eu não lembro de muitas coisas acima do 15º nível que realmente te ameaça. Petrificado é uma condição difícil quando você tá enfrentando Medusa no level 8, mas tá, uma coisa a menos, tem magia que faz isso. Atordoado e paralisado já é muito comum, por exemplo, eu não tô lutando contra um monge e aí ficar socatordoante, você já fica mais resistente. Pessoal, no 20º nível, você tem uma habilidade que é muito forte e muito triste ao mesmo tempo, que é o martírio final. Você só pode usar ela uma vez. Uma vez por dia, não, uma vez mesmo. Porque o que acontece? Você encontra aquilo que você vai morrer pra glória eterna. Então é a batalha final com o último chefão. Você vai usar a sua ação pra se tornar imune por 10 minutos a todos os tipos de dano. Imune a todos os tipos de dano. Eu vou repetir, imune a todos os tipos de dano. Durante essa duração, você não pode ficar cego, enfeitiçado, ensurdecido, exausto, amedrontado, incapacitado, envenenado, contido e inconsciente. Nada pode te segurar. Você tem vantagem em todos os testes de habilidade, jogado de ataque, teste de resistência. Tudo! Você tem... E é imune a todos os danos, não tem como o cara te parar de jeito nenhum, você tá ali pra fazer a sua causa, pra resolver o problema. A única coisa que eu vejo aqui que pode acontecer que vai te frustrar demais é se o cara tiver uma forma de ir embora. Você tá lá lutando e o cara simplesmente não, peraí, é só voltar daqui 10 minutos? Então peraí, lógico que ele não vai saber exatamente isso, mas se ele ver que o tempo tá difícil demais, ele dá um teleporte, volta depois de 10 minutos e aí você vai ver que não vai ser bom pra você. Você ganha mais uma coisa, durante esses 10 minutos você pode usar o feitiço desejo, você pode conjurar desejo sem gastar nada, sem ter nenhum problema pelo desejo, você pode pedir o que você quiser, você pode mimetizar qualquer magia, então você não tem problema de força, você não tem problema de dano necrótico, não tem problema de nada, você usa desejo, desejo o que você quiser e depois, terminou a duração, você morre. Não tem nada, a não ser uma intervenção divina, direta, que pode impedir sua morte e você não pode voltar à vida de forma alguma. Não tem nenhuma forma, não tem ressurreição, não tem nada, você cumpre seu destino ou você morre, isso sim é um mártir. Já aproveita essa pausa aqui pra você me contar o que você achou dessa classe até agora, pessoal, tá curtindo? Se tá curtindo, dá o like aí, deixa a inscrição e bora pra eu falar pra vocês sobre as magias. Então essas aqui são as magias de Marte, você pode ver aqui que umas tem um símbolo aqui, esse símbolo é de, da onde que tá essa magia, então essa aqui é, por exemplo, essa que tem SRD, essas que estão, são oficiais, estão lá nos livros oficiais do D&D, tá, então todas essas aqui são, né, e aqui tô te mostrando aqui do heroísmo, tudo mais, tudo isso aqui já tem. As novas você vai ver no livro de magias se você quiser, coloca aí embaixo no comentário, que era esse vídeo de magias aí com todas as magias novas pra eu poder jogar com todas as classes que vocês estão trazendo. Então eu tô trazendo aqui a descrição pra vocês, mas tem esse PDF com quais as magias do Marte, tem numa, na descrição do vídeo, aí você pode acessar eles sem custo nenhum. Vamos falar então agora dos fardos, que são as subclasses dessa classe Marte, tá? Existem vários fardos aqui, trouxe aqui pra vocês, são oito no final das contas, que são fardos ligados à expiação, por exemplo, fardo da expiação que vai corrigir todos os pecados que você cometeu, você vai corrigir através do sacrifício. O da Discord é pra instalar o caos em tudo, pra destruir tudo mesmo, mandar tudo pro caos. Fardo do Fim, que tem uma missão, que é prevenir o fim do mundo, fardo da misericórdia, que é curar as outras pessoas, evitar o sofrimento ao máximo, fardo do Renascimento, que é preservar o balanço entre a civilização e o mundo natural, então é meio que renascer o mundo natural, alguma coisa nesse sentido, fardo da Revolução, que foi mandado pelos deuses pra poder espalhar a liberdade e para esmagar os déspotas, o fardo da Verdade, que tem a ver com trazer uma verdade revolucionária pro mundo, e o fardo da Tirania, que é se tornar rei e reger a todos, com uma mão de ferro. Então tem umas coisas assim, bem mais de NPC, tem umas coisas bem de herói, que eu acho que pode ficar bem legal. Vou falar pra você agora do fardo da expiação. O que é isso aqui? Você fez uma coisa muito ruim, muito ruim, agora você precisa expiar, e eles te deram esse carga, esse poder de você poder expiar os seus ídolos através do seu martírio final. Então o seu martírio final vai ser um grande ato, evitando um grande desastre, banindo uma força do mal, ou pode ser extremamente humilde, como redirecionar a vida de uma pessoa, levar ela a pensar melhor nas coisas. Você ganha umas magias extra, aí level 3, 5, 9, 13 e 17, quais são as magias que você ganha. Você ganha proficiência e armadura pesada, e aí a coisa fica interessante, porque com armadura pesada e D12 de vida, hum, 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 delícia, fica bom demais. Nível 1 ainda, você ganha o alto sacrifício, o que é isso aqui? Você pode mergulhar no caminho de um ataque, uma criatura que você pode ver está atacando um alvo que não seja você e que esteja a 1,5 metros de você, você entra na frente e você se torna o alvo daquele ataque. Mesmo depois de usar essa habilidade, você não pode usar novamente um descanso curto ou longo, só achei poucas vezes, poucas vezes mesmo, achei que isso aqui podia ser no mínimo bônus de proficiência por descanso curto ou longo, tá? Eu acho que seria melhor, ou no mínimo bônus de proficiência por descanso longo, alinhado aí com o que o D&D está fazendo, porque... Ah, porque senão fica realmente muito pouco, né gente? Uma vez por descanso curto, quantos descanso curtos você vai fazer? Dois no máximo? Num dia, você vai ter três usos, eu acho pouco. Acho que pode ser bônus de proficiência que por descanso longo, tranquilamente. No nível 6, você ganha a reprimenta sangrenta, a reprimenta aquele que você gasta 5 pontos de vida para dar 10 a mais de dano todo turno que você quiser, quanto a criatura hostil, mas quando você reduz ele a uma criatura a zero, aí você não gasta. Então, por exemplo, para você lutar contra muita gente, é fantástico. Você lutar com um Goblin que tem 15 pontos de vida, nossa, é todo turno você rachando um Goblin na metade. E você vai ter dois ataques, só que você só pode usar a reprimenta uma vez, lembra disso, por turno seu. Cultivar agressividade a partir do 14º nível como ação bônus do seu turno, você pode invocar a ira dos seus inimigos para proteger os seus aliados. Então você meio que atrai todo mundo para você. Cada criatura hostil que você escolher até 1,5 metros de você, eu achei que podia ser maior aqui, uma criatura até 6 metros de você, por exemplo, tem desvantagem na jogada de ataque contra qualquer pessoa que não seja você e vantagem nos ataques contra você. Então é meio que um taunt. Você está chamando todo mundo para poder te atingir e aí você pode interpretar como você está chamando essas pessoas. Se é uma forma sobrenatural, se você está xingando todo mundo mesmo, como você vai fazer para chamar essas pessoas. No nível 18, que é o capstone dessa subclasse, tem o devorador de pecados. Você usa sua ação para transferir efeitos negativos das criaturas voluntárias em um raio de até 18 metros de você para você. Então você pode pegar o quê? Você pode pegar um nível de exaustão, uma doença ou um veneno, uma maldição, incluindo a sintonização do alvo com um item mal maldiçoado. Qualquer redução, e esse alvo tem que ser voluntário, tá? Qualquer redução em valores de habilidade do alvo, um efeito que reduz o máximo de pontos de vida do alvo, a condição segue enfeitiçada, ensurdecida, paralisada, petrificada ou envenenada. O efeito vai terminar para a criatura e vai começar em você como se você fosse o alvo original com a duração original do efeito. Você pode transferir múltiplos efeitos, mas aí cada vez que você usa essa habilidade você vai gastar um turno, seria isso. Você não tem limite, você pode ir pegando todos os efeitos negativos para você, você vai devorando os pecados dos outros. Esse foi o fardo da expiação. O que você achou? Coloca no comentário aí. E vamos para o segundo fardo, que é o fardo da Discord. Esse aqui, pessoal, é para trazer o caos para o mundo, é para deixar tudo complicado, é para realmente deixar as coisas difíceis, é para ser NPC malvado. Esse é o fardo da Discord. Eles são até para semear o mal mesmo. Então tem as magias essas que eles têm aqui. Eu não traduzi, fiquei com preguiça de traduzir essas magias, dá um trabalho você ficar editando cada uma delas aqui. Mas você busca elas aí, o nome em português vai ser fácil de você achar, não é muito difícil não. Truques, você aprende alguns truques. Aperto chocante, toque chocante, toque chocante, taumaturgia, e mais um truque da lista do clérigo que eu sugiro que você pegue guidance. É o melhor truque que existe para a clérigo. Então, você não perde ponto de vida quando você lança truque e a sabedoria é a habilidade que você usa. E aqui no primeiro nível você já ganha o Havok, que é o destruição. O que é isso aqui? Você pode atiçar as chamas do caos com a sua espada. Quando você atinge uma criatura hostil corpo a corpo você pode adicionar um efeito adicional. Você vai rolar um D10, só pode fazer isso uma vez por descanso curto ou longo. Eu trocaria para proficiência vezes por descanso longo, ficaria bem melhor, que é o jeito que o D&D está fazendo. E aí você tem efeitos que não são tão fortes assim, tá? Troca de lugar com o alvo, um raio atinge você e o cara, ele tem que falar todos os seus pensamentos íntimos pelo próprio minuto, você conjura a escuridão que é centrada nele, você se torna invisível, o alvo explode em chamas e ele vai tomar um D4 por turno até ele parar essas chamas, a pele dele se torna quebradista até o final do próximo turno e ganha menos 3 na CA, o alvo cai de uma maneira extremamente cômica, alguma coisa explode à distância causando então um objeto que você começa a escolher causando 8 DCs de dano, então uma bola de fogo e 10 você vai rolar duas vezes e aplicar dois efeitos. Não é nada muito forte, o melhor que pode fazer é explodir um negócio que você não tem controle nenhum onde estão os inimigos ou dar raio nele em você e aí ele tem menos pontos de vida, ele morrer mais que você. Não é uma coisa muito forte, é caótica, caótica, talvez engraçada, não achei nada forte sinceramente. Nível 6 você tem aquela mesma habilidade de reprimimento sangrenta, não gasta pontos de vida a mais para poder dar o dano quando o alvo cai a 0 pontos de vida. No 14º nível você tem a moeda do caos, é uma moeda abençoada pelas marés do caos. Sempre que você é uma criatura que você pode ver, fizer uma jogada de ataque, teste habilidade ou teste resistência, você vai jogar essa moeda para definir um bônus a sua jogada. Então sempre que você é uma criatura que você pode ver que você pode ver, fizer uma jogada, você pode jogar essa moeda e definir o bônus. É mais 4 se for cara e é mais 1 se for coroa. Depois de jogar a moeda, ela vai para o mestre que pode usá-la para poder usar no NPC a hora que ele quiser. Quando ele usar no NPC, volta para você e assim, se você fizer um descanso longo, volta para você de qualquer jeito o mestre tem usado ou não. Então é um negócio que vai melhorar os seus testes, os testes do seu grupo depois vai melhorar o de um NPC. É muito caótica essa classe. E aí seria o contrário. Se você for fazer isso aqui como mestre, você entrega a moeda para quem você atacou, para quem você prejudicou com aquela habilidade. No nível 18, o capstone dessa subclasse é o pandemônio. Você pode usar a habilidade de destruição, que é o Havok, sempre que você fizer uma jogada de ataque. Então sempre, sempre você pode jogar aquele negócio lá que troca de lugar, que deixa invisível, que deixa o outro com a pele pior, que explode as coisas. Então todo ataque vai ser caótico. É muito dano, é muita coisa louca que aparece. O que você achou aqui até agora das duas subclasses. Gostou dessa do pandemônio aí, do caos? Eu nunca jogaria com a classe dessa, mas pode ser legal para um NPC que aparece aí que é muito doidão. Vamos continuar agora com o fardo do fim, pessoal. Vamos lá, o fardo do fim é o seguinte, os deuses viram um cataclismo, o mundo está acabando, o pau vai quebrar e eles querem que você defenda. E aí o próximo mal que está ameaçando o mundo, você vai ser o marte que vai tentar impedir isso. Espero que você consiga, que não dê TPQ na sua equipe. Você primeiro começa aprendendo truques, chama sagrada, são ok, tá? Truques ok, mas principalmente você pode escolher um truque de sua escolha da lista do clérigo. É guidance, pessoal, não tem dúvida, tá? É guidance, sem dúvida nenhuma, não sei como é que chama o português, não é que chama o português, vou descobrir. Lembrando aí que o guidance teve uma mudança no 1D&D que eu acho muito boa para você adaptar para a sua mesa, que ele passou a ser uma reação. Quando o cara faz alguma coisa e falha, você usa a reação para poder usar a country, faz muito mais sentido do que o jeito que era antes, que todo mundo tinha um D4 a mais o tempo todo, porque toda hora o cara usava guidance só para poder, caso precisasse. Então, não, vai lá, guidance é o melhor, orientação em português é o que rola. Bora. Arauto do fim ainda, no primeiro nível sua magia é fortalecida com previsões dos fins do tempo, aumentando a sua força. Quando você lança um feitiço de Marte que causa dano, você pode optar por rolar novamente todos os seus dados de dano e deve manter as novas jogadas. Depois de usar essa habilidade, você não pode usá-la novamente até terminar um descanso curto ou longo, tá? Olha, rejogar todos os dados e impede você de ter um resultado muito ruim. Mas quanto mais dados você joga, o mais difícil é esse dado ruim aparecer. Então, olha só, vamos supor que você jogou três dados, saiu aí, três dados de oito, saiu um, 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 um. Aí você vai jogar os dados de novo, obviamente você vai ter um resultado muito melhor. Agora, na grande maioria das jogadas, ele vai subir um pouquinho o seu dano, tá? A sua média de dano. Ele vai caminhar mais seu dano para a média. Quando você tirar abaixo da média, você vai querer rejogar de novo. Se não tirar acima da média, você não vai rejogar. Não acho uma habilidade tão boa assim, tá? Não acho. Feitiço Sacrosanto. Além do que, não é sexy, cara. Essa habilidade não é sexy, né, cara? Aquela habilidade que dá vontade de usar. Ah, joguei meus danos de novo. É bom, quando você tem um treino para você realmente fazer diferente. Feitiço Sacrosanto. No sexto nível, ao conjurar a magia com o tempo de conjuração de um minuto ou mais, a sua magia que tenha o único efeito de restaurar pontos de vida, você não perde nenhum ponto de vida ao lançar o feitiço se você lançar em seu nível mais baixo. Então, basicamente, lembra que ele gasta ponto de vida para poder lançar uma magia? Então, agora, com essa habilidade nível 6, com essa subclasse, mais a sua classe, você está fazendo igual um clérigo, só que pior. Quem vai querer um treino desse? Você não está aqui para ser clérigo, cara. Você está... Entendeu? Lançar o feitiço ainda conta como seu número do uso de feitiço, tá? Você gastou aqui sua habilidade para você basicamente fazer um clérigo que faz, não gastar ponto de vida na hora que cura. Então, por que você não escolheu um clérigo? Para que você está fazendo com Marte? Você não devia ser um Marte, então, entendeu? Vai ser clérigo. Abraço inevitável. A partir do 14º nível, uma vez cada um dos seus turnos, quando você lança uma magia de Marte de primeiro nível ou superior que exige um teste de resistência para resistir os seus feitiços, efeitos, você pode gastar pontos de vida adicionais igual a metade do seu custo de feitiço para fazer com que a criatura roe o primeiro teste de resistência contra a magia com desvantagem. Isso aqui é bom. O cara precisa fazer um teste de resistência. Então, o vilão vai fazer um teste de resistência contra imobilizar pessoas. Esse teste, se ele falhar, é muito ruim para ele. Aí, você impõe desvantagem se você gastar mais metade dos seus pontos de vida que você precisa. Então, você gastou 10 para poder lançar magia, você precisa gastar mais 5 para poder dar desvantagem para o cara. Isso aqui é bom, mas vem meio tarde, 14º nível, mas é bom. Mas até agora, as primeiras habilidades, no grande maioria da sua subclasse, você vai jogar de uma forma que não é tão animada assim. Parar o apocalipse. No 18º nível, os deuses abençoaram com um tempo precioso o suficiente para preferir a catástrofe. No final do seu turno, você pode escolher pegar outro turno imediatamente. Depois de usar essa habilidade, você pode usá-la novamente, não pode usá-la novamente até terminar um descanso longo. Então, um turno extra por dia no level 18. Sim, pessoal, para mim, é a subclasse mais fraca. Até agora é. O Martyr, assim, até agora eu não achei uma classe essas coisas. Eu não achei tão interessante esse negócio. Tem uma habilidade level 20, você usa uma vez, faz uma coisa e morre. É massa para caramba a habilidade, mas tem que chegar no level 20 para ficar massa e ainda essa subclasse não ajudou muito não. Não gostei. Vamos ver o fardo da misericórdia agora? Quando o sofrimento do mundo se tornar pesado demais, quando os gritos dos angustiados se tornarem muitos altos, os deuses entregam um marte para aliviar a contenda e trazer paz às massas. Ou seja, o cara vai aliviar o sofrimento da pessoa, o cara da misericórdia, o cara que veio para ajudar o pessoal a ficar mais feliz. Vamos ver os feitiços dele? Palavra cruativa, santuária, primorabilidade, restauração, quase tudo sem restauração, né? Remover maldição, palavra curativa, beleza. Você ganha o truco estabilizar, que eu acho muito bom no começo, estabilizar é excelente no começo, que é tipo, você toca o cara e ele estabiliza, beleza. Talmaturgia e o truco da lista de Clegg. Qual que vai ser? Qual que vai ser? Você sabe. Bálsamo. Também no primeiro nível você pode usar uma ação bônus para restaurar um ponto de vida para uma criatura de até 18 metros ou remover a condição cego, surdo ou envenenado de uma criatura ou voluntária que você tocar. Depois de usar essa característica você pode determinar um descanso curto ou longo onde poder usá-la novamente. Restaurar um ponto de vida significa uma criatura levantar. A criatura está caída ela vai e levanta. Tirar cego, surdo ou envenenado são condições muito limitantes, envenenado da desvantagem dos seus ataques. Surdo pode atrapalhar muito se você tiver que soltar magia ou tiver algum componente interessante. Eu não lembro exatamente o que a condição surdo faz. O surdo é a única coisa que se falha em qualquer teste que precisar de audição. Só isso. Um cara surdo eu ia pedir para ele botar um foninho com música durante o turno dos outros para ele não entender o que as pessoas estão falando nem o que está entendendo na hora de falar ia ser um negócio legal. Agora que eu pensei nisso. Cego também dá muita desvantagem no ataque e vantagem dos outros para poder te atacar. Você vai estar realmente ajudando muito a sua equipe em qualquer uma dessas situações. É lógico que qualquer cura funcionaria ali também mas é uma bônus action. Então você está curando com uma bônus action. Então mesmo assim é legal. É uma habilidade boa. Feitiço Sacrosanto no sexto nível conjurar uma magia com um tempo de conjuração de um minuto ou mais ou uma magia que tenha com um único efeito restaurar pontos de vida você não perde nenhum ponto de vida ao lançar o feitiço e você o lançar em seu nível maior. Lançar o feitiço ainda conta com o seu total de uso de feitiço. Então se você estiver fazendo magias de ritual vou conjurar o Phantom Street que eu montaria fantasma agórica vou conjurar alguma magia de ritual e detectar magia e eu não vou ficar gastando pontos de vida ao fazer isso. Isso pode ser muito bom porque aí detectar magia por exemplo você vai gastar lá 11 minutos então vai compensar. Então é... ia ser legal você poder fazer isso ajuda mas assim habilidade nível 6 cara sei lá porque tipo assim eles colocam uma limitação pra classe aí no nível 6 eles vão e tentam tirar essa limitação mais ou menos então por que não escolher outra classe eu não sei se faz muito sentido isso alívio compartilhado a partir do 14º nível quando você usa habilidade cura divina para gastar pontos de vida dados de vida uma criatura voluntária que você escolher 18 mestres também pode recuperar pontos de vida igual ao número maior número obtido em um dos dados de vida mais seu modificador de construção então ele não recupera igual você o maior número vamos supor que seja 12 o número que você tirou o máximo mais constituição mais 4 vai curar 15 16 de dano uma criatura extra lembrando que você pode fazer isso gastando uma ação você gastando uma ação e aí você cura como se fosse um descanso um descanso curto curador ungido no 18º nível seu status como curador de vida é consagrado como santidade sempre que restaurar pontos de vida de uma criatura você pode adicionar seu nível de Marte ao número de pontos de vida recuperados qualquer criatura nossa isso aqui vai ser 18 pontos de vida a mais sempre então naquela habilidade nível 1 lá vai ser 19 vezes qualquer criatura pode se beneficiar de sua cura adicional uma vez recuperando a habilidade de fazer quando você terminar um descanso long então é 18 a mais por criatura que você curar bem legal essa habilidade eu acho que esse número 1 tinha que ser proficiência vezes por dia já ia ser bem melhor para essa subclasse porque você poderia curar vários dos seus amigos levantar cada um deles uma vez às vezes nos níveis mais adiantados acho que seria bem melhor bem melhor sei lá no nível 6 ou no nível 14 no nível 6 você ganhar esse negócio de você passar para proficiência vezes por dia entendeu eu acho que seria muito melhor nível 6 que é o mais fraquinho ficaria bem melhor mesmo agora é o seguinte pessoal pontos de vida recuperar pontos de vida não é algo efetivo no Dungeons & Dragons claramente dar dano no inimigo é muito melhor do que ficar curando o dano dos amigos você fazer uma cura aqui ou ali você impedir que alguém morra você ter uma bonus action para você ajudar alguém e aí o cara levanta de novo vá lá mas ficar assim a quantidade de pontos de vida não importa tanto porque é muito desproporcional a evolução das magias de cura e das habilidades de cura com os danos que os inimigos dão então você ficar tentando ser aquele cara que cura demais no combate não é uma forma otimizada de jogar do ponto de vista tático ah mas eu quero ser esse cara beleza seja esse cara mas assim nem clérigo compensa fazer isso compensa você curar nos intervalos compensa você deixar o cara pronto na próxima luta mas no meio da batalha você ficar curando não é uma tática muito otimizada na minha opinião vamos passar para o próximo fardo do renascimento então basicamente aqui é a hora de renascer o planeta o fardo do renascimento dão suas vidas para regenerar o que foi destruído tá então ele vai tentar melhorar as coisas tá aí as magias dele bom fruto melhor magia de cura no D&D até agora porque como eles estão acabando com o rest casting que é a forma de você conjurar assim que quando você está descansando você está acabando no D&D não vai ser na próxima versão mas na versão atual você pode acumular fruto pra cacete e ter um negócio de cura muito bom para o outro dia você aprende então bordão místico que eu acho uma boa magia até uma arma mágica já desde o começo druidismo que é legal e outro truque de escolha da magia do druida amigo da floresta no primeiro nível você pode conjurar fraco anel então mistura isso aqui de mártir com druida você pode falar com animais sem perder pontos de vida quando você faz isso tem vantagem ter habilidade de caís fez contra a besta enquanto durado fantiço depois de dançar o fantiço dessa maneira você não pode fazer novamente descansar o curto longo falar com animais é um negócio muito específico o benefício que ele traz é muito pontual não é um benefício tático relevante é lógico que tem eu estou analisando aqui do ponto de vista tático a classe do ponto de vista do role play das coisas que dá para você fazer é legal sim com certeza mas não é na minha opinião vai ser um negócio bem mais pontual do que parece feitiço sacrosante sexto nível conjurar a magia com tempo de conjuração de um minuto ou mais é uma magia que tem o único efeito restaurar o ponto de vida não perde um ponto de vida ao lançar esse feitiço tá então é basicamente aquele mesmo do anterior resiliência verdejante a partir do décimo quarto nível como ação bônus em seu turno você pode entrar no estado de regeneração natural por um minuto gostei disso aqui quando você fizer isso novamente peraí que o meu ponto ficou pronto vamos lá você vai entrar como ação bônus você entra no estado de regeneração quando você fizer isso e novamente no início de cada um dos seus turnos durante esse tempo e recuperar pontos de vida igual ao seu modificador de sabedoria cara isso aqui é muito bom muito bom mesmo porque basicamente você não pode cair você cai no começo do seu turno você vai recuperar vamos ver se você se você tiver incapacitado você continua né mas aí você iria recuperar e você praticamente você não cai aqui durante um minuto além disso durante esse tempo você tem resistência ao dano de conclusão perfuração e cortante e você não pode lançar feitiço de Marte você pode usar uma ação bônus para encerrar sua resiliência verdejante mais cedo e é uma vez por descanso curto ou longo você não pode soltar magia mas se você solta magia por exemplo de concentração com certeza você pode concentrar em magias então você pode soltar magia de concentração entrar nesse estado aqui e descer o cacete com a sua arma você vai ter basicamente você vai ser um bárbaro que cura todo turno tem resistência e tem cura cara muito muito bom girar da roda no 18º nível você pode conjurar o feitiço reencarnação sem fornecer os componentes materiais ou perdendo ponto de vida ao fazer isso você pode escolher em qual raça o alvo reencarna qual raça em vez de o GM rolar aleatoriamente eu não lembro dessa magia não depois eu vou ver se desejar em vez de ter como alvo um humanoide morto com esse feitiço você pode direcionar a si mesmo depois de lan... hã? depois de lançar o feitiço usando o recurso você não pode fazer novamente terminar um descanso long se você morrer sem usar o recurso martírio final você pode voltar a vida 24 horas depois de morrer como se você fosse o alvo do feitiço reencarnação cara isso aqui é muito legal que você joga em você e aí você eu não sei como é essa magia mas aí você volta 24 horas depois você só pode fazer isso novamente em 100 dias se você morrer mas cara certeza que o mestre vai usar isso aqui pra caramba você pode ter certeza que você vai morrer toda luta final porque ele ainda vai ter tranquilidade de te matar sem peso na consciência pelo menos uma vez a cada 100 dias você vai usar isso aqui achei bem legal mesmo level 18 bacana vamos dar uma olhada nessa magia reencarnação cara a reencarnação é uma magia disponível pra druida cara que já tem no livro aí eu tava viajando então basicamente você toca uma criatura morta a pelo menos a menos de 10 dias a magia de quinto nível essa magia forma um novo corpo adulto e aí essa alma vai pra esse corpo e aí ele muda de raça cara ele tem que jogar aqui pra mudar de raça muito doido essa magia muito doida mesmo muito legal bora falar do fardo da revolução eu tenho uma surpresinha que é agachada atrás de mim aqui minha filhinha tá por aqui vamos ver se vocês conseguem achar ela fardo da revolução então o que é isso aqui pessoal tem um cara tirânico atacando o seu reino fazendo coisas ruins e esse cara esse marte é o cara que veio pra libertar esse povo quem assistiu RRR deveria filme mandiano topíssimo aí do Netflix então você tem uns feitiços aqui que você tem achei esse aqui um pouco melhor esses feitiços gostei deles são diferentes das magias que já tinham e tem umas magias muito muito boas aqui então tá começando bem essa subclasse vamos ver se dá esperança pra gente que até agora achei a subclasse meio fraquinhas primeiro nível proficiência armadura pesada aí sim já começou bem começou bem já vai ser o cara já vai ser aquele guerreirão pra mim o jeito do marte jogar é isso cara o cara de batalha os caras ficam investindo lá em magia de cura pelo amor de Deus baluardo de repetição no primeiro nível você tem uma ação boa para ganhar pontos de vida temporária igual a um D10 mais seu nível de marte que duram uma hora pois aí esse recurso deve ter menos curto ou longo lógico toda vez toda batalha vai ter um D10 mais seu nível de marte vamos supor nível 2 você vai ter mais em média mais 7,5 7 ou 8 pontos de vida o que é muito significativo no nível 2 é muito mais ponto de vida então qualquer coisa que dá ponto de vida é legal ia ser bom se isso aqui aumentasse com o passar do tempo no nível 10 passa para 2 D10 mais seu nível de marte vai aumentando o próprio nível de marte mas podia ter um aumentinho melhor aí adiamento de sangue no sexto nível sempre que você usar a característica de tormenta contra a criatura hostil e reduzir o alvo a 0 pontos de vida você não perde pontos de vida ao usar a habilidade legal aquela tormenta é aquela que você tira pontos de vida para você dar mais dano no outro cara essa habilidade eu acho muito legal apareceu em várias subclasses bandeira obstinada 14º nível mas eu estou lendo em inglês ah não o Gustavo esqueceu de traduzir esse aqui ó mas confia em mim 14º nível a sua a sua bandeira a sua bandeira é um símbolo de resistência você e seus amigas seus amigos até 3 metros de você pode adicionar seu modificador de sabedoria nas suas iniciativas e serem imunes a estarem charmed ou amedrontados tá cara o modificador de sabedoria na iniciativa para todos vocês é muito bom é muito bom mesmo vamos supor aqui não vai ser tão forte assim para mim não vai ser sua característica principal sabedoria então vai ser mais 2 vamos supor mais 3 cara mais 2 ou mais 3 para todo mundo faz muita diferença e ainda vocês vão estar imunes a estar amedrontados para peitar um dragão aqui na tora é a hora de peitar dragão no 14º nível tá então para mim compensa demais você está ninja hein Clara conseguiu sair sem ninguém ver estava aqui atrás de mim matador de reis no 18º nível você é a ruína dos déspotas usurpador dos tiranos quando você reduz uma criatura hostil a 0 pontos de vida escolha um dos seguintes efeitos todos os feitiços e efeitos da criatura terminam imediatamente incluindo todos os feitiços com efeitos permanentes cada criatura até 36 efeitos contingentes a morte do alvo quando eu morrer acontece tal coisa ele não é ativado cada criatura até 36 metros do alvo que estiver alinhada com ele tiver um nível de desafio menor do que ele deve fazer um teste resistente de sabedoria do seu feitiço ficará com medo de você por um minuto matei o chefão tem um monte de minion vou usar esse segundo poder aqui você não pode você pode usar a estação bônus para se mover até 4,5 metros fazer outro atalho corpo a corpo com amor isso aqui é o mais fraco com certeza né é melhor é lógico às vezes não tem nenhuma das outras duas características não tem muitos outros criaturas para você lutar e não tem nenhum efeito permanente que a criatura fez aí você vai fazer esse segundo aqui que vai dar mais um ataque mas tipo muito fraquinho né de maneira geral eu gostei para mim é uma boa subclass uma subclass que traz realmente efeitos diferentes magias diferentes que eu acho que até agora seria a que eu escolheria para mim que tem o conceito mais legal das subclasses até agora é a que eu mais gostei fardo da verdade então a última pessoal vamos lá o que é isso aqui tem alguma mentira acontecendo o mártir da verdade vai ser considerado um profeta ele vai ser aquele cara que veio com o conhecimento do futuro para poder ajudar as pessoas então aqui como ele é meio que um profeta veio coisas mais de influência mais de ver o futuro adivinhação coisas mais da adivinhação vamos lá erudição moral a partir do primeiro nível você pode adicionar seu modificador de sabedoria em vez do seu modificador de carisma em teste de carisma então as outras pessoas podem sentir naturalmente quando você está dizendo a verdade isso aqui é muito importante cara muito legal as pessoas não ficarem duvidando você primeiro nível sua força de personalidade compere os outros a velocidade você pode usar sua ação bons conjuntos de feitiço zona de verdade uau centrada em você isso aqui é um um feitiço mais elevado zona da verdade cara é uma magia level 2 não é tão toro assim mas você está recebendo level 1 então já está bom é uma magia super útil cara eu acho ela bem legal mesmo gostei desse começo dessa subclasse sexto nível quando você conjura a magia com tempo de conjuração um minuto ou mais restaurar pontos de vida você não gasta vida blá 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 cara nossa velho estão insistindo nisso aqui que preguiça fuga prevista a partir do 14º nível quando atacante você pode ver uma jogada de ataque contra você você pode usar sua reação para impor desvantagem no ataque isso aqui é puta que pariu né sempre sempre você usa sua uma vez por turno cara você dá desvantagem num ataque contra você cacete de tora muito tora mesmo isso aqui é muito forte tinha mais um que farda tirania 18º nível você recebe vislumbres do futuro permitindo que você substitua rolagem de uma jogada de ataque teste de habilidade ou teste de resistência é feito por um 20º depois de usar esse recurso você não pode usar novamente até terminar num descanso longo é você vai substituir uma jogada de ataque teste de habilidade ou teste de resistência por um 20º cara caramba esse aqui uma vez por dia é muito bom muito tora cara muito legal a subclasse gostei nesse negócio de ser meio profeta achei massa o tema da classe e ela ficou muito forte 14º nível que absurdo muito forte mesmo farda tirania vamos lá o que é isso farda tirania você quer ser um tirano ao contrário para conquistar os seus reinos esse aqui é um malvadão esse aqui é um malvadão esse aqui é o seu NPC não joga isso aqui não então você vai ter uns feitiços aí mobilizar a pessoa medo banimento dominar a besta dominar a pessoa olha os feitiços do mal aqui tudo mal primeiro nível você ganha proficiência armadura pesada ultimato diabólico primeiro nível você pode levar seus inimigos a escolhas difíceis com um olhar escolha uma criatura que você possa ver e possa ver você até 18 meses para fazer um teste de sabedoria se falhar na resistência a criatura fica enfeitiçada ou amedrontada por você você escolhe por até um minuto amedrontada geralmente é melhor ela pode repetir esse teste é lógico se você não tiver que interagir com ela ela pode repetir esse teste de resistência em cada um dos seus turnos terminando o efeito em caso de sucesso então todo turno ela repete cara mas muito bom muito bom mesmo uma vez por descanso curto eu trocaria por proficiência vezes por dia como está sendo tudo no D&D mas cara está muito bom adiamento de sangue a partir do sexto nível sempre que você usar a característica tormento contra a criatura hostil reduzir o alvo a zero pontos de vida você não perde pontos de vida ao usar essa habilidade beleza você quer aquela básica de toda classe de porrada toda de magia tem um negócio de cura que não gasta ponto de vida e toda de porrada tem esse negócio de não gastar ponto de vida na hora que bate quando mata resistência esmagadora décimo quarto nível seus golpes drenam a vitalidade dos outros uma vez em cada um dos seus turnos quando você atingir uma criatura hostil com um ataque de arma corpo a corpo você ganha um D8 pontos de vida temporário muito tora alternativamente se você reduzir uma nó descantadoriada zero pontos de vida com um ataque de arma você ganha 3D8 pontos de vida então basicamente quando você mata o cara usando aquele negócio que dá menos 5 de vida em você e dá mais dano no cara você está gastando dos pontos de vida temporário e ainda quando você mata você não gasta ponto de vida e ainda ganha 3D8 pontos de vida temporário lembrando que ponto de vida temporário nunca nunca acumula então todo turno você está tirando um D8 de dano que alguém está dando em você e quando você matar alguém quando você descer alguém você tira 3D8 de dano cara muito tora aí isso aqui para você demonstrar é sempre bom mandar uns NPC junto com seus com seus personagens para ele usar isso aqui entendeu ele desce o cara e ganha 3D8 pontos de vida no 18º nível você pode exigir lealdade total de inimigos terríveis pode lançar um feitiço dominar pessoa uma vez sem usar pontos de vida ou contar com o número de feitiço mais por dia sempre que você conjura dominar pessoa o alvo tem desvantagem em seu teste de resistência e não faz um novo teste de resistência de sabedoria contra o feitiço quando ele recebe dano puta ele vai ter desvantagem no teste de resistência e não nossa regaçou cara nossa que trem forte cara ficou muito forte a magia basicamente já tirou todas as limitações da magia só deixou o trem bom e o cara ainda tem desvantagem pra poder resistir cara essa tirânica aí é muito forte ela é muito 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 forte mas é do mal cara você vai jogar com o trem do mal joga com o trem bom seja herói cara vai ser do mal não mas se você quiser ela é tora o que vocês acharam da subclasses eu quero que você deixe aí qual você acha mais forte qual você achou mais legal se você gostou desse mega vídeo formato de vídeo gigantesco deve ter aí uns 50 minutos de vídeo pra vocês ao invés de ter vários vídeos pequenos a gente resolveu fazer um grande vídeo com tudo separadinho pra ver se melhora aí a nossa performance no youtube mas sabe o que que melhora sabe o que que ajuda a gente que não te custa nada você que tá aqui até agora você dá aquele like você dá aquela inscrição você mandar pra aquele seu grupo de rpg que eu tenho certeza que você frequenta que puta que pariu isso foi um esforço gigantesco pra gente poder trazer esse conteúdo muito muito alinhado aí pra você espero que você tenha gostado mas eu vou querer saber no seu comentário só tem esse jeito de eu saber deixa aí pra mim muito obrigado por ter ficado aqui comigo grande abraço e até a próxima porque o fantástico vive aqui e até a próxima